O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou nesta quinta-feira à sede do Tribunal Penal Internacional em Aya, na outra. Apenas um crime russo levou a todos esses crimes. Este é o crime de agressão, o começo do mal, o crime primário. Tem que existir responsabilidade por este crime e só pode ser imposta pelo tribunal. Zelensky também rejeitou a ideia de um tribunal híbrido, considerado por outros estados, e que a lei deve funcionar plenamente para garantir a justiça. Se queremos justiça verdadeira, não devemos procurar desculpas e não devemos nos referir às deficiências do direito internacional atual, mas tomar decisões que corrijam os problemas das leis, que, infelizmente, existem no direito internacional. Em março, o TPI emitiu um mandado de prisão contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pelo crime de guerra de deportação ilegal de crianças ucranianas no contexto do conflito. O Tribunal Penal Internacional, criado em 2002 para julgar atrocidades cometidas no mundo, não tem competência para julgar crimes de agressão contra a Rússia, que não é signatária do Estatuto de Roma, pelo qual a corte foi criada.